Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Box Edition e com mais um episódio aí da nossa série Survival aqui do FCP Qual o gueto? Fala aí, gueto Ih, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o gueto, uhul, mais um episódio Uou, nesse episódio galera, nós vamos procurar um local para habitar, um local novo para fazer uma casa O primeiro, na verdade a primeira parte desse episódio tá lá no canal do gueto, mostrando a gente saindo da mina e também o que ocorreu desde o início da saída até chegar aqui Então passa lá para estar conferindo o primeiro link aqui da descrição, beleza? E vamos lá, gueto, vamos estar aqui Tem um zumbi, tem um zumbi, mano, aqui, ó Ah, faz isso, cê é Pera Droppou a placa, não é isso? Já tá de noite ainda Calma, não, a gente erradicou Caraca, mano Nossa, ele pegou o seu target, velho Cá, pera aí, pera aí, cá, vem cá, vem cá, me filma Calma, calma, calma Pera, pera Gente, olha o que a Kaka plantou aqui Você acha que isso aqui vai nascer? Não tem culpa É pra gerar frutos, gente, é pra gerar frutos É porque a nossa casa estava tão, o nosso cubículo, na verdade, estava tão sem verde, estava descolorido, sei lá, estava morto Ai, desculpa, galera, é porque tá tarde, eu tô gravando, eu tenho um pouco de desfoque Desfoque, essa palavra existe Não, mano, me respeita, na moral, velho Vou te dar uma espadada Para cá, ó, sério, ó, me desculpa Eu não falei demência Novamente nós estamos gravando aqui, ó Meia-noite, 16, por quê? Porque o Gueto, ele acha que Ele tem que ficar acordando nessas horas pra gravar Só porque ele mora no Japão Mas ok, né? Não sei de nada Cá, a gente esqueceu Eu tenho que dizer que a gente tá esquecendo Esquecendo o que? Ah, você esqueceu de falar o que a gente vai fazer É verdade Falei pro pessoal, a gente vai procurar um novo terreno pra habitar Ah, você falou? É, desculpa, eu tô demência Falei, nós vamos, nós somos, realmente Nós vamos Nós vamos dar uma aqui de Pedro Alves Cabral, né? Você não sabe o que eu ia falar O quê? O quê? Jana Jones Jana Jones? Ah, boa Ah, eu queria arrumar, tipo, um localzinho que fosse No bioma mais colorido Aquele bioma de savana é muito morto E a madeira é laranjada Tô cansada de fazer casa laranjada Também Ó, aproveita aqui, ó Pega as ovelhas pra pegar lã Tô pegando isso aqui da frente, ó Uhul Toma, ovelha Tô com três lãs já Se vira com as suas agora Tá bom Quitou a amizade agora Tchau, galera Muito obrigado Ó, não desloga não Senão o mapa vai fechar Não desloga não Fica aí pra pelo menos terminar de gravar Tô triste Vou chorar Vou chorar até 2352 Tá, eu já tenho quatro lãs Você tem quantas aí? Eu tenho duas Ah, fechou Ah, já dá duas camas então Beleza Oxi, ali brotou a ovelha do nada, velho Vem cá, ovelhinha, que eu mato você Não precisa matar mais, hein? Já tem as lãs E daí? Quanto mais, menor Mais carne Nossa, mano Você é mal, hein? Uma ovelha... Não mata essa ovelha Uma ovelha rosa, ela é rara Não mata Não mata É sério O pessoal vai cair matando se eu fazer isso Não mata Nossa, eu preciso... Ai, ovelhinha rosa Eu preciso encercar ela Não, pera Não, a gente vai ter que fazer a nossa casa aqui perto, mano Chega aqui, ovelhinha rosa Não mata ela, sério, mano Vem cá Nossa, que linda Uma ovelhinha rosa rara Conseguimos aqui já nos primeiros episódios Ah, que louco Que lindo Que tudo Isso é muita viadade, cara Adorei Tudo Ai, Jesus É, ó, tá bem É só você começar aqui O gueto começa a soltar a franga também Sabia? Acabou Toma Não, não mata ela, não Nossa, mano Que susto Eu mato uma galinha Porque eu preferia matar uma pessoa Mas eu vou matar a galinha Porque senão... Tudo bem Sabe, né? Sabe, né? Sabe, né? Pera, eu vou fazer aqui uma cerca Porque a gente precisa prender ela Cheguei Cheguei Cadê a ovelha rosa? Fica aqui, ovelha Pera, eu vou te empurrar um pouquinho Calma Faz a cerca e a gente empurra ela É, porque... Você não tem trigo, né? Não Ah, mas a gente pode plantar esperando a cerca E depois a gente chama ela Verdade Como assim, mano? Claro que não Não, isso porque você falou a verdade Eu tô concentrada fazendo a cerca, mano Tava me tirando a concentração Calma, eu tô tirando aqui Deixa eu fazer aqui Eu tô com medo de bater nela Porque eu tô com a espada Cadê ela? Pera, pera Vem cá, ovelhinha Não Vai lá, ovelha Ah, não Ovelha aqui, ó Pera, isso Vem cá Isso É que você não sabe fazer os paranauê, ó Você tem que fazer em volta dela já Não, mas não dá Ela não para Ela não fica quieta Vem cá, ovelhinha Ou faz um buraco pra ela cair Pera, pera, pera Ela tá indo Calma, calma, calma Cai, ovelha Aí Calma, calma, calma Ai, mano Que ovelha trabalhosa Calma Calma Tô concentrado, mano Aí Vai, vai, ovelha Cai lá dentro Cai, ovelha Ela caiu e saiu, mano Calma, ovelha Aqui, ó Vem cá, vem cá Pera aí Isso Você tá comendo grama? Vou atrapalhar a sua refeição Calma Vai, ovelhinha Vai, ovelha Filha da mãe, mano Vai Vai, mano Nossa Agora ela foi pro outro lado Vai, vai, vai Vai, vai Ovelha, você tá de brincadeira Nossa, mano A gente precisa arrumar um trigo Sério Deixa eu ver se eu tenho um Vai, ovelha Não, mano Pera aí Não, calma Cuida dela Cuida dela, por favor Por gentileza Deixa eu ver se tem semente Você tem semente aí? Olha só Tá vendo? Isso aqui é a espada, ovelhinha Sabe por que que serve? Você tem semente? Deixa eu ver Não Ai, mano Agora eu vou ter que pegar semente A saga pela ovelha rosa Vai ser o nome desse episódio Ah, eu peguei uma semente Você tem osso? Tenho, tenho osso Você tem também Negócio para a terra Inchada? Vou fazer agora Vou fazer uma de madeira mesmo Fazer que eu planto Planto os esquemas aqui Ah, então a gente vai ter que fazer Nossa casa por aqui, né? É, vamos Ó, tem um lugar plano aqui já Pra fazer Pera aí Tira essa cerquinha aí, ó Tira essa cerquinha e traz mais pra cá Eu vou fazer o seguinte Eu vou plantar aqui Ah, eu peguei uma semente aqui também Então já vou plantar Beleza E cadê aqui o pozinho que eu fiz? Não tem mais cerca? A gente podia pegar as vaquias também Vaquias, vaquias Não, tem bem pouquias Só tem essas daí E mais três É a conta certinha pra fechar Tá, eu já fiz aqui o trigo Já peguei Pronto, já tem o trigo Agora só precisamos trazer ela pra cá Aqui, ó Olha só o que que eu trouxe pra você Ovelhinha linda Vem cá Você vai ficar presa agora Você não quis entrar no negócio? Ó, cara Nossa casa pode ser aqui, hein Ó, que da hora aqui Então, aqui mesmo Perto do rio Faz pra cá, ó Faz mais pra cá o cerquinho Vou até ficar meio longe aqui do dedo do botão Não vai dar pra fazer uma cerca desse tamanho também Só tem umas três Copia Você fez mais? É, tenta colocar ela dentro, ó Você só vai precisar de dois agora Vem cá Aí Isso, ovelhinha Sua linda Conseguiu? Fechou Como é que eu saio? Assim ela não passa, né? Como é que eu saio? Nem eu passo, né? Nem eu passo Coloca uma escada aí dentro, ó Apesar que não tem escada Não tem, calma Pronto Tá presa Temos uma ovelhinha rosa Uhul Então vai ser bem aqui mesmo A nossa casa Yes Deixa eu só dar uma Vamos reconhecer o lugar Então tá, eu vou deixar as fornalhas aqui Não sei Deixa eu ter que buscar outras árvores Outras árvores Siga-me aqui Vou colocar um arquivente aqui também Você tá me seguindo? Ainda não Você vazou na frente Nossa, mano Esse deserto é gigante Estou chegando Deixa eu ver Você tá me vendo? Pra onde você foi? Não Eu vim aqui pra frente Aqui, ó Estou te vendo, cara Vamos, vamos, vamos Vamos ver se pra cá Vai ter alguma arvorezinha Pra gente pegar Porque eu não quero fazer a casa Com essa madeira laranjada Tô cansado dessa madeira Não, a gente não encontrou Nenhum templo ainda, né? Nenhum templo Nem vila Nem nada Mas calma, calma Não criamos pânico A vida é feita de Calmas e calmarias Caracas Mano Nossa, é muito grande aqui o bioma Ferrou muito Caraca Nossa, mano Não tem uma árvore diferente Dessa de savana? A gente vai ter que Trazer a muda Só que tem que tomar cuidado Pra deixar a gente não perder o caminho Pois é O problema é que tá ficando de noite de novo Parece que tá ficando de tarde A gente vai ter que fazer uma caminha E dormir no meio do caminho Verdade Nossa, ali é o bioma de montanha Aonde? Cadê você? Eu não tô te vendo Eu tô voltando Porque senão a gente vai se perder Uh! E agora a gente tem que Vamos fazer a cama logo Vamos fazer as camas Eu vou Colocar carne pra cozin Pra cozin Eu vou falar aqui da minha avó Pra cozin Ok Pera, eu vou fazer as camas então A gente vai dormir ao relento Cadê sua lã? Deixa Bota a lã aí dentro do baú Beleza Nossa, tem três lã? Viu? Eu nem ia precisar da sua lã Vou colocar bem aqui, mano E... Deixa eu pegar aqui Beleza Vou fazer mais outra caminha aqui Opa Bom, tem que ficar aqui se tu quiser Vai, vou deixar Vou Já dá pra dormir, eu acho Deita lá Já dá pra dormir Vai, 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 vai Ali do outro lado Do outro lado, atrás de você Vai, 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 vai Dorme, dorme Marcar Marcar Dorme Aí, boa Marcamos o spawn point E com esse spawn point marcado O que que a gente vai fazer? Vamos encerrar o episódio E continuar no próximo Car Você quebrou a cama Não vai ter mais spawn point pra você Que gosto, mano Eu esqueci desse mero detalhe Ah, mano Ah, mas aí a gente não vai sair daqui De qualquer forma A gente vai continuar daqui E vai dar pra me dormir de novo Ignole essa parte, galera Só vi a cabecinha abaixada ali Poxa, mano Fiquei mó triste Porque a minha intenção Era marcar o spawn point Eu fiquei toda feliz E aí E aí Acabou o parede Para de ir, mano Você também faz no bice Qual é? É só dormir de novo Que marca o Paranauê aqui Também vou deixar minha cama Bem aqui também Cadê minha cama, velho? Nem lembro mais onde deixar Nossa, tá chovendo Tá chovendo Acho que eu coloquei ela aqui no baú Deixa eu pegar minha cama aqui de volta Ah, mano Está chovendo Ó, mancada Será que dá pra dormir na chuva? Não dá pra dormir na chuva Não Só noite Só noite Ah, de uma versão que dava pra dormir Quando tava chovendo Eu não sei se era Minecraft P Ou Minecraft PC Eu não sei Não lembro Não lembro Mas, galera Vamos encerrando esse episódio por aqui Depois de uma bela, linda E ótima nubice Mas não tem importância A gente vai dormir depois E vai marcar o espoponte aqui do mesmo jeito Tá, gay? Então você para de rir E temos aí uma Ovelhinha rosa muito rara Oi Galera, deixa nos comentários O nome pra essa ovelha Acabei de dar se tinha queimado Será muito louco Dar aqui o nome Que vocês escolherem pra ovelhinha rosa Olha a ovelhinha rosa Ah, não Deixa eu dar o nome Deixa eu dar o nome Ó, o nome vai ser ovelhinha rosa Ah, que sem graça você Não, não, não O pessoal é muito mais criativo Seu noob Ah, tá E o que vai Falca a cama Quebra ela depois Mas, bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, já sabe Deixa aqui Like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também O canal do Gueto Com a primeira parte desse episódio Onde nós fizemos aí Uma volta épica para casa Então passa lá pra estar conferindo também Beleza? E dá um tchau pra galera, Gueto É isso aí, galera Vamos deixar o like Apoiar a série Porque a série tá muito, muito, muito topeira mesmo E vamos regaçar o like, galera É nóis Falou pra todo mundo Fui E é isso aí Muito obrigado a todos Vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui